Eita, eita danadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lançando a E pra pra todas as meninas As quebrava de verdade, vem na cura e eu gravia Vai, sobe sacanote, vem na fuleira Vai, sobe sacanote, vem na fuleira Vinha, vai, sobe sacanote, vem na fuleira Quando manda, vai pra baixo Eu acredito, vai pra cima Quando eu manda, vai pra baixo Eu acredito, vai pra cima, vai Vai, púm, dá pra cima Vai, púm, dá pra bala Vai, púm, dá pra baixo Vai, púm, dá pra cima Api, pú, dá pra cima